Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a sessão discutindo a proposta apresentada pelo deputado licenciado Dr. Deodauto, que institui no calendário oficial do Estado a semana de conscientização acerca do consumo excessivo de açúcar. O objetivo é criar uma alerta à população dos perigos de uma alimentação composta por alimentos com alto teor de açúcar. Segundo o texto, a semana será comemorada anualmente na segunda semana do mês de novembro. A proposta aprovada em segunda discussão segue agora para análise do governador. E passou pelo último dia para recebimento de emendas o projeto da deputada Renata Souza, que regulamenta a licença maternidade e paternidade para os deputados estaduais. O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença, podendo ser prorrogada por até 90 dias em casos de aleitamento. Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade. Os prazos estipulados no projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos do Estado do Rio. E passou pelo segundo dia para o recebimento de emendas o projeto de resolução que modifica o regimento interno da LERJ para alterar os horários das sessões plenárias. A sessão de hoje também marcou o retorno de dois parlamentares à casa. Eduardo Cavalieri, que estava ocupando o cargo de secretário municipal da Casa Civil, e do deputado Rafael Pisciani, que estava como secretário de Estado de Esporte e Lazer e que agora assume a cadeira como primeiro suplente na vaga deixada pelo deputado Ottoni de Paula Pai. É sempre motivo de honra, de orgulho, de saber que a população que confiou em mim em 2022 me permitiu nesse momento chegar. É um momento de reafirmar esse compromisso de trabalhar por essa população, de defender pautas que melhorem a qualidade de vida, o desenvolvimento do nosso Estado. E também uma oportunidade de, mais uma vez, destacar que um motivo triste me faz retornar até fora de planejamento a essa casa. O deputado Ottoni foi um deputado com muito vigor, muita dedicação, então a minha responsabilidade se torna maior. Também foi discutida a proposta do deputado Brazão, que determina a instalação de placas informativas em português, inglês e espanhol para orientação dos turistas que visitam o Rio. As placas devem ser colocadas em locais de grande circulação de estrangeiros. De acordo com o texto, a medida deve ser implementada pelas Secretarias Estaduais de Cultura e Economia Criativa, Turismo e Cidades. O projeto, aprovado em primeira discussão, ainda retorna para mais uma votação em plenário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho